Preciosa discute com Luna e acusa de roubo. Bebel tenta conversar sério com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna. Merreca vê Pascual dar dinheiro para Mariaco e fica intrigado. Miguel avisa Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu as ameaças de Pascual. Francisco tira satisfação com Olivia. Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa Olivia para ir ao aeroporto. Alicia consola Francisco. Miguel e Luna usa as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pelo estúdio de Avi. Afuzuê é invadida. Preciosa e Pascual entra na loja de Nero dispassados. Miguel e Luna encontram o tesouro. Cráudio avisa a Miguel da invasão e ele e Luna volta para a loja. Preciosa e Pascual vê Luna e Miguel saindo da câmara secreta pelo estúdio. Barreto aciona uma viatura para ir a Fuzuê. Luna vê mascarito na multidão de invasores. Merreca tenta se aliar a Heitor contra Pascual. Nero fica desolado ao ver a Fuzuê despredada. A Fuzuê é interrompida. Domingos e Lampião reclama do valor cobrado por Merreca para os comerciantes. Carta ouro e Gilma vê Luna e Miguel se a esconder na Fuzuê. Bebel apoia Nero. Miguel e Luna abrem a passagem secreta e são surpreendidos por Pascual e Preciosa. Heitor fala com Bebel sobre o sumiço da esposa. Miguel e Luna tentam conter Preciosa dentro da câmara do tesouro. Preciosa tenta enganar Luna e Miguel. Nero vai para a Fuzuê com Bebel. Heitor pede ajuda de Alícia. Miguel não consegue tirar Preciosa da câmara do tesouro. Nero avisa a Barreto sobre a invasão de Pascual. Bebel conduz Preciosa a uma clínica. Barreto estranha o comportamento de Pascual. Luna conta para Maria Navalha sobre o tesouro. Luna garante a Jefinho que ordenará o contrato que assumiu com ele. Francisco e Alícia questionam Nero e Miguel sobre quem é o dono do tesouro. Luna leva Maria Navalha para ver o tesouro. Preciosa acorda na clínica e tenta lembrar o que aconteceu. Francisco tem uma ideia para redebrir a Fuzuê. Barreto conversa com Merreca sobre Pascual. Pascual exige saber de Bebel o paradeiro de Preciosa. Bebel expulsa Pascual de sua casa. Miguel e Luna ficam juntos. Heitor fala com Preciosa. Pascual pensa em uma estratégia para chegar ao tesouro. Selena provoca Jefinho. Maria Navalha se aconselha com Lampião. Luna chega para a reunião com Tonico. Miguel, Nero e Cráudio conversam com Maria Gala. Pascual aborda a pesquisadora do museu para falar sobre o tesouro. Francisco acerta com Lampião a realização da segurança. Etapa da rainha da Fuzuê no Beco do Gambá. Graúcia procura Heitor e exige ajuda com as altas taxas dadas por Merreca. Luna reclama das imposições de Tonico para gravar o clipe e tira fotos com Jefinho. Bebel mostra um vídeo de Bernardo para a Preciosa que se emociona. Miguel fraga Luna e Jefinho em uma pose comprometedora. Olivia implora o perdão de Miguel. Heitor ordena que Fiel retire Pascual do quarto de funcionários. Preciosa enfrenta Pascual. Nero tenta tranquilizar Bebel. Miguel e Luna se encontram. Graúcia estranha o interesse de Conceição em domingos. Merreca tenta impedir Miguel de ir com Luna para a festa do bairro. Maria Navalha se emociona ao lembrar de César. Bebel revela para Nero que Luna é irmã de Preciosa. Heitor comparece à festa da rua e Graúcia vai ao seu encontro. Lampião, Maria Navalha e Cloco do Beco do Gambá invade a festa na rua. Soraya vai atrás de Merreca. Maria Navalha passa mal e faz uma revelação à Luna. Luna fica em choque com a informação de Maria Navalha. Bebel explica a Nero por que escondeu a verdade sobre Luna. Pascual e Preciosa confabula contra Fuzuê. Miguel e Luna ajudam Maria Navalha. Soraya tenta levar Merreca para a festa. Maria Navalha conta a história de Luna. Preciosa tenta falar com Heitor. Cráudio combina com Nero a fuga da clínica. Miguel revela a Francisco que ele foi enganado por Olivia e Rui. Rui não deixa Olivia ir à delegacia e pede para conversar com Pascoal. Pascoal avisa Preciosa que a Fuzuê será invadida. Cráudio chega à clínica para resgatar Nero e Bebel. Cecília descobre a sua denúncia contra Pascoal não foi aceita. Pascoal ameaça Rui. Miguel procura a chave de sol. Luna vai ao encontro de Preciosa. Preciosa discute com Luna e acusa de roubo. Bebel tenta conversar sério com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna. Merreca vê Pascoal dá dinheiro para Mariaco e fica intrigado. Miguel avisa Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu as ameaças de Pascoal. Francisco tira satisfação com Olivia. Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa a Olivia para ir ao aeroporto. Alicia consola Francisco. Miguel e Luna usa as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pelo estúdio de Avi. A Fuzuê é invadida. Preciosa e Pascoal entra na loja de Nero. Dispassados. Miguel e Luna encontram o tesouro. Cráudio avisa a Miguel da invasão. E ele e Luna volta para a loja. Preciosa e Pascoal vê Luna e Miguel saindo da câmara secreta pelo estúdio. Barreto aciona uma viatura para ir a Fuzuê. Luna vê mascarito na multidão de invasores. Merreca tenta se aliar a Heitor contra Pascoal. Nero fica desolado ao ver a Fuzuê despredada. A Fuzuê é interrompida. Domingos e Lampião reclama do valor cobrado por Merreca para os comerciantes. Carta ouro e Gilma vê Luna e Miguel se esconder na Fuzuê. Bebel apoia Nero. Miguel e Luna abrem a passagem secreta e são surpreendidos por Pascoal e Preciosa. Heitor fala com Bebel sobre o sumiço da esposa. Miguel e Luna tentam conter Preciosa dentro da câmara do tesouro. Preciosa tenta enganar Luna e Miguel. Nero vai para a Fuzuê com Bebel. Heitor pede ajuda de Alícia. Miguel não consegue tirar Preciosa da câmara do tesouro. Nero avisa a Barreto sobre a invasão de Pascoal. Bebel conduz Preciosa a uma clínica. Barreto estranha o comportamento de Pascoal. Luna conta para Maria Navalha sobre o tesouro. Luna garante a Jefinho que ordenará o contrato que assumiu com ele. Francisco e Alícia questionam Nero e Miguel sobre quem é o dono do tesouro. Luna leva Maria Navalha para ver o tesouro. Preciosa acorda na clínica e tenta lembrar o que aconteceu. Francisco tem uma ideia para redebrir a Fuzuê. Barreto conversa com Merreca sobre Pascoal. Pascoal exige saber de Bebel o paradeiro de Preciosa. Bebel expulsa Pascoal de sua casa. Miguel e Luna ficam juntos. Heitor fala com Preciosa. Pascoal pensa em uma estratégia para chegar ao tesouro. Selena provoca Jefinho. Maria Navalha se aconselha com Lampião. Luna chega para a reunião com Tonico. Miguel, Nero e Cráudio conversam com Maria Gala. Pascoal aborda a pesquisadora do museu para falar sobre o tesouro. Francisco acerta com Lampião a realização da segurança etapa da rainha da Fuzuê no beco do Gambá. Gráucia procura Heitor e exige ajuda com as altas taxas dadas por Merreca. Luna reclama das imposições de Tonico para gravar o clipe e tira fotos com Jefinho. Bebel mostra um vídeo de Bernardo para a Preciosa que se emociona. Miguel fraga Luna e Jefinho em uma pose comprometedora. Tchau. 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 Tchau.